E no mar de dudas sigo navegando Dos corações... Aí, que papo é esse de acabar a banda? Eu disse o quê? Você ouviu. Ouvi e não gostei porque eu não falei nada disso. Falou. Falou. Falou? Sério? Roberta, você ouviu ele falando alguma coisa desse tipo? Deixa ela fora disso. Ei, ela tá aqui. Ele falou? Ele falou que se as coisas continuassem do jeito que estão, a banda não chegava no fim do ano. Tá, Roberta. E tá coberto de razão. Ah, tá. Deixa de onda, claro que não. Cara, vocês perderam o foco. Ah, eu também. Tá maluco, Diego. Não, só você é o focado aqui agora, né? Você quer saber? É isso mesmo. Tá, tá todo mundo com um problema e ó... Vocês ligaram o dane-se pra banda. Diego, a gente tava em prova. E brigando. E com crise de ciúmes e o que mais? E aí? Quando que isso atrapalhou os ensaios? Nunca. Na sua conta, né? Tá metido, hein? Não tô? Muito. Tá se achando. Sabe por que eu tô mexendo? Porque eu sei que eu tenho talento. Tá, e eu não vou ficar aqui no banco dos gels, ó. Fui. Sabia que você não ia mentir. Me erra a coisa sem cabimento. Robinho. Valeu, cara. Valeu. Ei. Você ficou do lado deles. Eu fiquei com a verdade. É, e me deixou na mão. Claro que não. Você sabe atacar. Sei. Sabe. Isso é ruim? Eu não sei se é ruim ou bom. Eu sei que amigo a gente não trata daquele jeito. É, e namorada? Eu tô 100% do seu lado, mas... Não, mas nunca mente, eu sei. Você falou mesmo aquilo. É pra você. Alguém ouviu. Impressionante como o Pedro sempre sabe tudo. Não é um saco isso. Ele lidera o grupo, aí... Peraí, peraí. Ele o quê? Ele liderou a banda? Ah, é? Na conta de quem? Não, porque até onde eu sei, a banda é de todo mundo. Tá, mas... Ele sempre fica... Ele sempre fica se metendo na vida dos outros. Ei, assim tá pesado. É, tá mesmo. Eu não gostei nem um pouco do que você fez. Nem eu. Não? Não, não gostei do que você fez. Amigo, a gente não pode dar pontapé daquele jeito. Eu não dei pontapé nenhum. Eu só falei pra minha namorada o que eu acho. Só isso. Ok, vem cá. Ei, deixa de ser tolinho. Não vale. Vale como? Vale assim. Eu andei por aí Eu vi o tempo passar Mas não vi muita coisa mudar Foi por aí Ah, Jucu. Ah, eu tenho certeza que dessa vez eu fico na média. Molezinha pra vocês, né? E pra mim e pra Carla, que somos bolsistas? Coisa fica mais complicada. A média aumenta, né não, Carla? Só tô preocupado com o espanhol mesmo. Acho que eu me enrolei um pouco. Ah, relaxa. Você manda super bem espanhol. Vai dar tudo certo. Ah, tomara. Será que ele veio e deseja boas férias? Paulo Gaia Na minha sala agora. Ele deu sorte. No colégio onde eu estudei na Suíça, se você era pego colando, você ficava com os braços presos pra cima. Amarrados numa corrente na frente da sala, irmão, pra servir de exemplo. É, o cara se deu mal. Ah, tomara que o Jonas não pegue pesado. Imagina passar as férias inteiras aqui. Perfeito. Quem mandou colar? Ah, Diego. E poube, né? Falou o cara que nunca colou na vida. Tá chato. Eva. Aí, Diego. Já vai direto pro avião? Já vai direto pro avião? Quer ajuda aí, cara? Preciso de vocês. É, um a zero mala. Você não tem nada melhor pra fazer, não? Não. Então vai implicar com o Tomás, porque eu não tô pra brincadeira. É, deu pra perceber. Opa, mas estamos vendo, estamos acompanhando aqui o replay. Dois a zero mala. Joga na tela. Então vem fechar aqui, ô esperto. Você não precisa da gente? É, é isso aí. Não preciso mesmo. Mas a mala ganhou, a mala ganhou. Não, peraí, tá errado isso. A gente não pode sair de férias assim. Assim como? Nesse clima. Depois a gente resolve isso. Qual é, Diego? Vamos sair na boa, cara. Não, eu tô numa boa, cara. E eu vou ficar melhor ainda quando eu chegar em casa. A gente pode se encontrar pra fazer alguma coisa nas férias. Não pode, Tomás? Não pode, Diego? A gente vê depois. Tá, eu tenho o que que eu tenho que encontrar com a minha irmã. Então tá, boas. Valeu. Pai! Minha filha querida. Ah, pai. Bom, finalmente a família reunida, né? E as férias? Vão sem família também? Sobre isso, eu tenho uma surpresa. Vocês esperam aqui. Você sabe o que é? Eu sei que é uma surpresa boa. Você quer apostar como é que eu te falei? Ah, você falou o que é pra ela? É uma surpresa, ué. Marcia. Uma viagem pro Egito. Pro Egito? Pai, eu sempre quis ver as pirâmides. Como você sabia? Eu dei uma ajudinha, né? Falei com o Theo. Ai, obrigada. Você é uma aluna ótima, dedicada, viagem merecida. Ai, pai. Muito, muito obrigada. E eu, pai? Depois da recuperação, a gente pensa em alguma coisa, Diego. Leonardo. O Diego passou em tudo. Que ótimo, meu filho. Bom, mas a viagem já tá fechada. É pra um grupo de adolescentes com juízo e com fome de cultura. Só vai a Márcia. Tudo bem, eu... Eu já tinha outros planos mesmo. Que bom. A gente podia comer alguma coisa. É, vamos num restaurante bem legal. Falando vocês, eu... Tô um pouco cansado. Eu vou indo pro meu quarto. Tudo bem. Bom, vamos nós mesmos. Lar, doce, lar. Imagina pra mim. Vai começar? E cá, você não vai contar do casamento pra elas? Eca. Eca duas vezes. Vai ter casamento e logo depois uma mega viagem. Vocês adivinham pra onde a gente vai? Hã? Hã? Quantos anos ele acha que a gente tem? Dez? Oito? Ai, gente, facilita. A gente vai fazer uma viagem maravilhosa. Pai, eu quero viajar sozinha. Tá, depois. Quando? México, Acapulco! Oba! Eu e ela? Oba! Ela e eu? Ai, bebê, nada agrava essas duas. Eu só quero viajar sozinha pra qualquer canto do Brasil. Ih, filha, quando a gente voltar, você pode ir pra... Voltar pro colégio. Pai, são 20 dias de férias. Tá bom. Eu vou levar as malas pra cima. Eu vou te ajudar, bebê. O Diego mandou mensagem. Problema? Eu acho que sim. Você segura a onda aqui? Claro. Pai! Por favor, carrega essa mala aqui pra mim. Eva, a regrança é menor, mas cuidado, porque meus creminhos estão aqui e eles não podem se espalhar. Por favor, por favor. Ah, claro. Vamos, bebê. Isso, curada, Eva. Opa! Ui! E a filha? E aí, cadê ele? Eu saí no quarto, não quer sair de jeito nenhum. E seu pai? Sei lá, saiu com a Silvia, ia comprar sei lá o quê. Você acha que ele bebeu? Não sei. Pelo que eu vi, ele botou música alta e saiu quebrando coisa. Por quê? Eu acho que ele tá chateado, porque eu vou viajar e ele não. Ok, eu vou falar com ele. Se ele abrir a porta. Se ele não abrir, eu arrumo. Diego, sou eu. O que é isso? O caos. O troco de quê? É assim que eu quero viver daqui pra frente, entendeu, Roberta? O caos total. A vida. A vida, ela só tem graça se for assim, Roberta. Diego, você bebeu? Bebi. Eu bebi e vou beber de novo. Você sabe por quê? Porque ser bebê não tem graça. Nossa, sério? Tô falando sério. Eu cansei de ser modelo nessa casa. Então não adianta nada. Ele não me leva a sério. E você me leva, né? A banda... Para de falar bobagem. Eu não falo bobagem. Eu tô cansado de você mandar em mim o tempo inteiro. É isso mesmo. Cheia de razão. Sabe tudo. Eu quero você. Mas eu quero você de uma vez e todas, você entendeu? Que isso, Diego? Não paro. Chega de segurar a onda, Roberta. Vambora. Vamos nos plantir de uma vez. Diego! Você é minha namorada. Você é minha e eu quero você. Você entendeu? Que se dane o mundo. Para achar com isso. Não paro. Ou você fica comigo. Ou então você pode dar adeus pro Diego. Tchao. 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 Então até a noite. Obrigado.